Quarta-feira, 15 de março, com temperaturas agradáveis em Três Lagoas. E claro, né gente, não pode faltar a previsão de chuva, né? Pois é, hoje a mínima por aqui é de 22 graus e a máxima será de 28 graus. Agora pela manhã o sol aparece bem rapidinho, né, pra nos dar um bom dia e à tarde o tempo ficará nublado com chuvisco, isso mesmo. Vamos dar um pulinho lá fora pra saber se ainda o sol tá por aqui? Se ainda temos sol em Três Lagoas, olha só, em algumas áreas, né? O céu parece estar nublado parcialmente, né? O sol ali querendo falar um oi pra gente, mas é só um oi mesmo que daqui a pouquinho ele já vai embora. Amanhã, quinta-feira, as temperaturas então ficarão assim. Vamos dar uma olhadinha aqui no play-out, porque amanhã Três Lagoas vai ficar parecido com hoje. Mas olha só, mínima de 23 graus e máxima de 29 graus, tempo nublado aqui em Três Lagoas amanhã quinta-feira. Braslândia mínima de 22 graus e a máxima de 29 graus. Por lá o sol aparece um pouquinho mais, né, tem chuvas e algumas pancadas de... Na verdade, algumas pancadas de chuvas isoladas durante o dia. Água clara mínima de 22, máxima de 29 graus e a chuva por lá é forte, viu, amanhã. Vamos saber então em Aparecida do Tabuado. Mínima de 23 graus, máxima de 29 graus. Paranaíba, mínima de 22 graus e a máxima de 29 também. E Inocência, 22 de mínima e 29 graus de máxima. Então é isso, o sol parece um pouquinho, né, quando a gente pensa que vai engrenar. Não, ele já dá tchau e a chuva vem com tudo. Essa noite, inclusive, aqui em Três Lagoas choveu muito mesmo, né, e alguns bairros aí que já vêm sofrendo com essa chuva há algum tempo estão sofrendo demais. Mas olha, segundo aí o centro de meteorologia, essa chuva continua até o dia 20 de março. Então vamos torcer aí para que tudo dê certo até lá, né, Israel? Tchau, tchau! Obrigado.